Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, novidade você vê primeiro aqui e temos uma marca inédita, Taytonda e o scooter Hellenys 150, aí está o scooter, essa gracinha vamos falar direto do motor desse scooter, um scooter, um motor de 150 centímetros cúbicos um 4 tempo, um cilindro, duas válvulas no cilindro, é um SOHC com refrigeração líquida despertando 13,6 cavalos, aí vemos o finalzinho do motor, realmente uma cavalaria muito boa para o peso desse scooter de 130 quilos, vamos agora para o conjunto óptico, esse scooter é full LED, dois faróis de LED com DRL e as setas incorporadas na carenagem, vamos ver ele em close, aí está, e vemos na carenagem o nome Taytonda, vamos agora para a iluminação traseira, realmente uma lanterna bem grande mesmo, e as setas estão incorporadas na lanterna, a visibilidade desse scooter é muito boa mesmo, agora vamos para o painel de LCD, muito boa visibilidade e bem compatível com o scooter, vamos agora para o interior do scooter, vemos uma chave Keyerless, dois porta-treco e o grampo para colocar sacolas de compra, vamos agora para outra imagem, o espaço de bagagem embaixo do banco, cabe um capacete fechado e o acesso ao tanque de combustível é embaixo do banco, vemos uma suspensão dianteira seriane, rodas de liga leve de 12 polegadas e a traseira de 10 polegadas, freio a disco em ambas as rodas, a suspensão traseira é um amortecedor único, realmente esse scooter é muito bonito e realmente concorre de igual para igual com marcas mais famosas, aí está a última imagem do scooter, quem gostou, vou fazer aqueles pedidinhos de sempre, dá um like, deixa um comentário, se inscreve no canal e de coração, obrigado por assistir os nossos vídeos.